Até me fala, e quando vocês chegaram no aeroporto, me fala o que foi aquela loucurada, acho que me lembra até hoje, que tinha bombeiro, tinha tudo. Aqui no livro, viu, Muri, é um diário, então tem desde a nossa saída daqui de Porto Alegre até esse nosso retorno aí. Cara, ali na base, foi impressionante o que eu vi ali de gente, de soldado, e depois acompanhando a gente no trio, ali no corpo de bombeiro, né? Era moto, era gente bicicleta, a pé, correndo. Foi uma coisa impressionante, até a gente chegar no Beira-Rio. E aí no Beira-Rio foi uma festa, né? Tava muito quente. Tava até sentindo a rainha da festa da uva desfilando naquele escala. Olha, a Miss Brasil, você tava sentindo a Miss Brasil, né? Caminhando, aquele caminhão de bombeiro e a massa toda ali. Que loucura, né? Teve gente que foi do aeroporto até o Beira-Rio, cheio, seguindo vocês, correndo, né, cheio? Por, por, por. Deve estar descansando até hoje, porque, pelo amor de Deus, é uma pernada, né, cheio? É uma pernada. Ali deve dar uns 10 quilômetros, eu acho. Isso, isso. E num dia tão quente como era, né? Um dia muito quente e é tanto que teve mangueira lá, chuva pra galera ali, né? Ah, eu sou mangueira. É tu, é.